... para essa câmera que acompanha de perto o presidente Jair Bolsonaro, primeira dama e várias crianças ali com ele. Tem uma câmera inclusive, né, dá para ver ali de pertinho, Renata, no momento que o presidente passa pelo Palácio da Justiça aqui em Brasília. Essa câmera está no nosso Motolink. Essa exclusiva nossa da TV Brasil, só que você acompanha essas imagens exclusivas, desde a saída do presidente Jair Bolsonaro do Palácio da Alvorada, você acompanha com a gente ao vivo com exclusividade aqui na TV Brasil. Temos câmera seguindo o presidente, temos câmera dentro dos caças da Força Aérea, são imagens ao vivo e exclusivas da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ali se aproximando, perto ali do palanque, onde vai começar, de fato, o desfile. E aí chegou no público, né, Renata? Isso, já chegou ali. A gente já consegue ver ali as arquibancadas. Tudo enfeitado, o presidente, a primeira dama cena ali, né, para as pessoas que acompanham de perto o desfile. Vamos ver um pouquinho. Enquanto isso, você acompanha as mensagens que todos mandam aqui para nós, a TV Brasil, e a gente segue botando aí na tela, para que você leia a sua própria mensagem, né, e para que incentive outras pessoas a mandar. Mande também a sua mensagem, vou repetir aqui o nosso telefone, DDD 61, telefone 99952-8600. Uma nova imagem, olha aí, você vê essa nova imagem de um novo ângulo, né, da esplanada dos ministérios. A comitiva está lá no finalzinho. E os batedores ali, né, seguindo o tempo todo, não é isso? É, 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 é uma...